O cara é imortal velho! Varanda avançada, morreu! Quase alta, morreu! Quase alta, morreu! Quase alta, morreu! Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Eu morri de costa. Arrochou no meio aqui, cara. Esse cara está muito confiante de querer fazer isso. Arrochou no meio. O cara veio, tacou a tia dele e voltou embora. effectivement, super rapido. Base alta 1, janela B. Manteiga. Agora o festa da Bahia mata esse blazas. Professor Xavier aqui. Dois carrelles na estela你们! Ao menos fazer o abraço. Dois carrelles na estela! Boa uma Ana! Ai, meu Deus. Fiz um entry mó bacaninha ali, mané. Time lixo. Poxa, o que esse cara tá fazendo aqui, meu Deus? Ali? Esse aqui tá abasindo, nossa. Ai, tem point lá, velho. Tomou muito tiro aqui da point. Matei point. Eu vou jogar nela depois dessa aqui, ó, demo. O cara é imortal, velho. Multi-Kill. Roger. Flash Bomb. Tudo gruda nesse jogo? Olha a fumaça. Ok, vamos fazer isso. Smoking bomb. Fogo no buraco. Cuidado para ela. Cuidado para ela. Double kill. Quest denied. Mas dá fundo, sim. Que os cara sacada. Flash Bomb. 2HB, pra cair com a NECB aí NECB1 Morreu NECB1 ainda Morreu Já passou a rampa lá, eu acho Passou um já Está no fundo agora Uhum Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição É verdade, é verdade Se não fosse o NECB1 Oh que céus Olha a fumaça Quer ver lá, vocês não estão fazendo nada mesmo Porra, vocês não estão mandando nenhum pixzinho aí Será que ia me deixar feliz hoje? Um pix, mané Só um pix Passou point Caralho, tiraram o pixel daqui velho Caralho, jogou lixo Mapa velho São um minuto São minuto São minuto São minuto São minuto São minuto Estou aqui no zero A bomba foi plantada. A única coisa que eu acho que eu consigo fazer, porque os caras aqui estão incríveis. Acho que o meu boneco está com uma abóbora na cabeça. Ele não comeu aqui não? Flashbomb! Agora a sua chuva não te trate, essa salva apareceu atrás de você. Jogos de doibidos. Não tem que se apaixonar não, tá? Já falei que eu sou casado, você tá bem pertinho de mim. Fire in the hall! Fire in the hall! Olha só que você está com um lugar mais forte. Você está me olhando assim. Olha só para sua bonita, charposa. Ah, não é para mim? É bem em frente, eu vou ter que gravar só sim. Não, eu tenho minhas plantas. Tá. Tem 2 pontos, mais um? Tinha um porto aqui Tem quanto pra... Mateus, acho que não, velho Mas daqui a pouco, quando essa aqui tiver a meta Eu vou jogar no mestre Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Tem trem 1, velho Atira aí no trem aí Só pra mim abrir aqui Vamos trocar as repetidas e colocar um fichente que não venda na concha Só no meu computador expulsão Espero que bom Concha 10 do 3 de S Com conheça 10 do 3 de S É expulsão Varanda avançada, morreu. Base alta 1, morreu. Base alta morreu. Não nada, pegou a mira do Lucão ali. Ué, porra, me presta aí, rapidão. Vou fazer meu nome aqui. Impossível, velho. Não tem nada afunduável. Morreu um varanda, passou uma janela aqui. E a F.S. Cuidado com seus olhos. Olha a fumada. Fui. Fire in the hole. Double kill, multi kill. Enquilt. Umva na área africana. Fire in the hole. Fire in the hole. Fui. Nice, nice. Haste shot. Granada. Double kill. o cara tá um para sete mano vai gaúcho caralho olha o gaúcho meu deus 9,5 olha a calda que a 9,5 passa a janela lá aqui seu base em nós é um pariu é pilar do meio quando o cara tá é amaral velho, não dá não opa meus queridos, tá procurando o servidor de team speak brasileiro e barato com o nexus watch basta selecionar o plano mensal que queira pagar escreva o nome desejado do seu ts e por fim adicione meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal acesse a descrição o bagulho de som sim sep só de internet que não mas na hora que você for baixar ele no próprio site vai ter lá o bagulho que você bota já o driver de internet qual é patrícia faz um pix aí rapidão só para ver ali se está chegando ali no banco ali só para ver mesmo pô prometo que eu devolvo patrícia e aí tem dois varandas aqui velho mais um varão 52 varanda né 52 varanda sim como é que eu tô chegando aí que mofa flash bomb fire in the hall um e aí e aí e aí e aí Tem um cara aqui na base Oxi Rampa do meio É, janela é um É, janela tomou tiro Meu Deus do céu É o Ernesto Baixou com o Windows 7 Mega Lite 3.0 Go Stop Go Stop Go Stop Go Stop Stop Go And off Go Stop Eu posso ficar com um Spy, por isso eu vou conseguir o 2-E-R-Up e não ter um turno. Ok, vai, stop, vai, stop, vai, stop, vai, stop, vai, stop. Ai, time pesado! Já fodei? Olha a porra pesada! É isso aí. e aí e aí e aí eu sou morando para sua varanda a velha tem porta B cara não sobe para o clã FIASA é o salvo pô e eu vou ficar louco tirar o celular dela gente com Ok, 2 segundos de 5 Ok, let's go in the last one until we are up at out of 10 Ok, go Oh, cara Ah! Oh, cara! Oh, cara